Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi o vídeo é informativo como também eu tenho conta no C6 Bank empresa né conta MEI e também eu falo sobre eles porque eles mandam informativo exclusivo para mim tem uma uma visa aqui para vocês e como serve para mim também o reajuste nas taxas do link de pagamento vamos lá C6 empresas reajuste de taxa de link de pagamento Olá a partir de dezembro de 2022 as taxas de recebimento do link de pagamentos serão reajustados para acompanhar as condições comerciais das bandeiras com o mercado confira forma de recebimento taxa débito 1,99% de crédito à vista 3,49 por cento crédito parcelado 3,79 por cento e tarifa por venda confirmada 0,35 centavos importante suas taxas do recebimento com a maquininha ccspi permanece iguais caso precise relembrar algumas condições comerciais basta acessar o portal ccspi eu tenho a máquina também então é isso aí gente é uma vez em que eu queria trazer para vocês que é importante né até porque como eu gosto muito do C6 recebo comunicativos direto dele e eu faço para quem realmente tem esse aviso para quem tem a conta e quem usa né o link de pagamento é isso aí gente eu tenho parceria com o PagSeguro quem quiser alguma máquina PagSeguro é só os links que eu deixo no canal executar essa compra aí ser feliz Moderninha Smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G Moderninha X também são seis máquinas do PagSeguro deixa o link do MercadoPago.Smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G obrigado a todo mundo comprar as máquinas pagando meus links obrigado a todo mundo que se inscreve no canal vamos em frente coisas vai acontecendo e tchau tchau o link de pagamento eu não uso porque eu não faço nada assim online né e dificilmente porque como eu eu sou um prestador de serviço né tem um pequeno salão as coisas são pagas na hora aqui comigo tipo assim fez o cabelo me paga na hora comprou um perfume que eu vim daqui no salão paga na hora ou alguma máquina e não eu não tenho eu não trabalho com link de nenhuma empresa porque as coisas que eu faço é tudo exatamente no exato momento tchau tchau um abraço mas esse vídeo serve para quem trabalha